Recebido pago da Magazine Luiza Galera, estamos aqui hoje fazendo um unboxing de uma incrível Dolce Gusto Mostra aí, Ju Minimi Minimi? Será que é igual a minha? Não sei Mas a gente vai testar ela... A gente vai testar não, a gente vai fazer um unboxing dela agora Vai, Ju, capricha E lembrando que a Magazine Luiza entregou menos de uma semana Nossa, foi rapidão, hein, Ju? Foi bem rápido, entrei quarta fevereira passada e hoje é terça Olha aí, show de bola, um unboxing aqui, ó Beleza? Não é... Bem lacrado É, Magazine Luiza, tá, pessoal? Inclusive, link na descrição Vem informações aqui de ar Informações importantes pra vocês Se você planeja comprar uma dessa aqui, ó, link tá na legenda Isso, exatamente Ou no comentário também Manualzinho Manual, vamos fazer aqui todas as primeiras impressões aqui Ah, isso aqui é a base Isso aqui é a basezinha Manualzinho Manualzinho Profissões Uou Nossa, Ju, top, hein Nossa, mano, olha aqui Arranca, cara, vem Olha, galera, se liga aqui Olha aí Nossa, quanto... Aqui, ó Aqui é o botãozinho Aqui é o travinho Ah, é como simulando uma cápsula, né? Pra você entender Muito legal Põe aqui já, Ju Põe aqui já Ó, isso aqui, pessoal Você põe aqui como a base Aqui você levanta pra você pôr a cápsula, na verdade, né? Ó, Ju, é assim, ó Aí você põe aqui Aí você abaixa a cápsula E aí, pessoal, as cápsulas de cada uma vem com uma intensidade Aí você coloca, escolhe o... Menos água É, então você compra lá a cápsula, né? Tipo, vê se tem um exemplo aí Você compra a cápsula, compra uma cápsula, certo? Cada uma, cada cápsula dessas, tipo assim, caputino, expresso, mocatino, nescau Todos esses aqui E vai ter uma medida Assim, ó A medida aqui, ó Pera aí, Ju Aqui, ó Medidinha aqui, ó Medida Aí você pega Por exemplo, esse é dois Aí você tem que vir aqui e pôr dois Aí você põe água aqui, né? Filtradinha E... Boa E aí, gostaram do Olox? A Júlia vai testar E se quiser comprar Link na descrição Eu já posso recomendar Porque eu tenho uma muito parecida com essa E eu garanto que você vai gostar É muito legal A gente vai tomar cafezinho lá na casa da Júlia Aguardem, se inscreve Bora pra lá, então Já no cantinho do café da Júlia aqui Como vocês podem observar Máquina instalada Tá aí, ó Vamos ver como é que ela ficou Olha aqui Vou recomendar pra vocês essa bandeja também, ó É Essa, ó Ó que legal que ficou o cantinho do café da Júlia aqui Todas as cápsulas aqui A linha já tá aqui só de zóio E nós vamos preparar um café Vamos testar a maquinona aqui pra ver se é boa A gente vai colocar um incremento aqui, ó Um mentinho É, aí você pode ter a liberdade de fazer o que você quiser Aí, né Como é de noite A gente não vai fazer café expresso Porque senão ninguém dorme Vamos escolher um É, aí lembra aquele lance que eu falei Que você escolhe a medida do... Da água Tá vendo aqui, ó No caso, o alpino Ele é quatro Aí você tem que regular aqui no... No quatro aqui Regula no quatro aqui Né, ó Tá vendo? Viu? Ó, só colocar aqui Colocou Fechou E... Regulou aqui E toca o pau Olha a nossa cara de felicidade Tipo, parece que ele também não vai com a mesa Será que vai passar? Será que vai passar? Será que não vai passar? Será que deu? Igual o meu vídeo do Insta É, mano Olha lá a cara do céu Na medida, mano Pensei que ia vazar Nossa Olha isso, amor Mas é por causa do leite impor em baixo É Bom, enfim Pessoal, então Com tudo isso Você tem o direito de usufruir Será que já mexi, Ju? Já mexi Ele é adoçado É cada um Cada... Hum Ou é bom, hein? Bom, né? Vamos lá Vou experimentar aqui Hum Muito bom É assim, ó Ele sai o quente ideal Ele não tem na sua boca e não é gelado Não Perfeito Pra mim tá perfeito Então, se você quiser Adquirir uma máquina como essa É só você ir no link dos comentários É só você ir no link da descrição É só você ir no link da bio É só você ir no... Aquele que fica fazendo corte pra todas as redes sociais, né? Procura o link aí que vai tá Beleza? É isso aí E também tem o link da... Da bancada Vamos pegar um de colatinha É isso aí Um brinde Olha o que que a Julia achou ali, ó Só pra representar, ó Ele é meio marginho É gostoso pra tomar com expresso Muito bom Ele é meio marginho 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 Obrigado.